O Alerj Entrevista está de volta conversando hoje com o deputado doutor Giulianelli sobre a febre amarela. Deputado, no bloco anterior nós falávamos sobre essa questão da prevenção, da vacinação, mas existem algumas restrições nessa questão da vacinação. Quais são os grupos que podem ser vacinados até de acordo com a idade e com as condições de saúde? A grande contraindicação são as alergias a ovo, pessoas que têm alergia a ovo, porque a vacina é feita com o ovo embrionado, então pode causar problema. E aí não é uma pessoa que tem aquela intolerância, de vez em quando se sente mal, uma alergia séria constatada. A segunda são as doenças que deprimem a imunidade. Aí estaria lá AIDS, leucemia, determinados cânceres e outras doenças autoimunes, tipo lúpus, uso de cortisona em determinadas situações que a dose é muito alta. Então são doenças ou medicações que levam a contraindicar o uso da vacina. As grávidas, inclusive as mulheres que estão amamentando, por quê? Porque, diferentemente de outras vacinas, não é com vírus morto, é um vírus vivo, atenuado. Então pode, em determinadas situações, a vacinação causar uns sintomas semelhantes à da doença mesmo. Geralmente, pode dar reação febril, uma reação local, mas em determinadas situações pode ter uma reação mais intensa, que é mais comum nesses casos de contraindicação. Mas deixar bem claro dois pontos importantes. Primeiro, a presença de alterações, de reações graves, são descritas na literatura, uma para cada milhão de doses aplicadas. Então a incidência é muito baixa, muito baixa. Se você levar em consideração e retirar aqueles casos de contraindicação, esse número de reações vai ser menor ainda. Então, na população do estado do Rio de Janeiro, é de se esperar, se vacinar todo mundo, que tenha 4, 5, no limite, 12 casos de reações mais intensas. O que não quer dizer que são mortes, reações mais intensas. Então isso é importante ser colocado. O segundo ponto a ser colocado é o seguinte, que tudo depende do risco. Se nós estamos em um estado que não tem casos aqui na capital, ou em determinado município, aí você considera não vacinar idosos, considera não vacinar pessoas grávidas. Agora, se você tem uma situação que tem a doença se alastrando de uma maneira muito agressiva, até mesmo esses casos, e aí o médico que as assiste, que vai decidir, pode indicar a vacinação por ter um risco maior do que a possibilidade de uma reação. É porque o Ministério da Saúde, por exemplo, na carteira de vacinação das crianças, prevê que a febre amarela só seja dada a partir de 9 meses de idade. E a gente sabe que alguns pediatras em áreas com maior contágio já estão recomendando que se faça a vacinação desses bebês a partir de 6 meses de idade. Mesmo que essa criança tenha mais chances de ter alguma reação, como o senhor disse. Exato, foi o que eu falei. Os médicos avaliam e à medida que eles consideram o risco de adquirir a doença maior do que o risco da vacinação, com certeza eles optam e é isso que tem que ser feito pela vacinação. Mas também eu entendo que é importante que o médico que assiste deve conversar com os seus pacientes e explicar o que pode acontecer. E essa decisão ser tomada pelo médico junto em consenso com o seu paciente. E o senhor falou sobre essas reações mais intensas à vacina, mas também é possível a gente perceber reações mais brandas, por exemplo, uma febre de poucos dias ou vômito, diarreia em alguns casos que não manifeste tanta preocupação nas pessoas, porque a gente sabe que outras vacinas já provocam esse tipo de reação nos primeiros dias. Isso acontece também com a febre amarela? Como toda vacina, é muitíssimo frequente a reação local. Essa é a manifestação mais comum de todas as vacinas. E a segunda manifestação comum são febrículos de curta duração que são tratadas com analgésico comum. Não é a regra, como eu falei, ter reação grave. É a exceção das exceções. Mas quando houver essas reações, aí vão ser conduzidas por um médico. Mas a população não deve se preocupar, porque na imensa maioria das vezes, quase na absoluta totalidade, não é comum reação grave. Como eu falei, é uma reação mais grave em um milhão de pessoas que tomam vacina. Deputado, no caso das pessoas que acabaram sendo contaminadas efetivamente e que procuram o tratamento médico, que tipo de tratamento é feito nessas pessoas, acompanhamentos, é preciso uma internação? Como é que isso acontece? Contaminar, você adquirir a doença. Primeiro, é ver o seguinte, na maioria das vezes, como aconteceu lá em Casimiro de Abreu, o médico que atende notifica como caso suspeito. A partir do momento que existe um caso suspeito, as autoridades de saúde vão ao município, fazem a coleta de material de exame, sangue, para fazer o diagnóstico correto. São exames de laboratório que são específicos. Quando eu falei, a maioria dos casos tem formas mais brandas. Esses podem ser acompanhados na própria unidade de saúde, não depende de internação. Os casos mais graves são referenciados. Aqui no Rio de Janeiro, é o Hospital Evandro Chagas, que está acompanhando esses casos mais graves, e o Hospital dos Servidores, tem pacientes lá também. Optou-se, no caso de Casimiro de Abreu, de internar também os familiares, apesar de não serem formas graves naquele momento, para fazer um acompanhamento melhor, monitorar melhor. Mas uma forma mais grave e uma menos grave. E agora foi descrito o terceiro caso. Então, não existe uma preocupação da pessoa, por exemplo, ter que passar um tempo mais no hospital, ou ficar em isolamento, nada disso. Não, a doença não se transmite de pessoa para pessoa. De uma pessoa para outra. De maneira nenhuma. Ela depende do mosquito. Deputado, a gente falava aqui sobre essa questão do atendimento nos postos de saúde. No caso dos hospitais do Estado, como o senhor falou, essa doença não tem registro nas cidades há muitos anos. O senhor acredita que as equipes dos hospitais estão preparadas para fazer esse primeiro diagnóstico clínico, identificar a possibilidade dessa doença? Olha, eu acredito que os médicos não estão familiarizados com a febre amarela no Estado do Rio de Janeiro. Até porque, no último caso, aconteceu na primeira metade do século passado. Mas as autoridades de saúde têm a obrigação de fazer o treinamento e o Ministério da Saúde encaminhe, através de boletins, esses encaminhamentos de dados coletados naqueles estados em que está ocorrendo um surto há mais tempo. São Paulo, principalmente Minas e Espírito Santo. Então, esse tipo de informação é que propicia os médicos do Estado do Rio de Janeiro, já alertados pela mídia, por tudo, a pensarem na doença diante de um quadro febril, de um quadro com inquiterícia, com olho amarelo. Pelo menos levar em consideração. Levar em consideração. É importante isso. Infelizmente, aconteceu no primeiro caso, o diagnóstico não foi feito inicialmente. Mas ali, faltou, como era o primeiro caso ainda que estava sendo descrito, eu acredito que tenha ficado. Mas, a partir de agora, eu penso que todos os médicos estão alertos em relação à febre amarela. E, utilizando as informações do Ministério da Saúde, eu acredito que temos condição de fechar um diagnóstico e encaminhar para o tratamento. Deputado, existe informação no meio médico ou a partir do próprio Ministério da Saúde do porquê essa doença voltou a atingir as cidades grandes, já que ela era restrita, essa região de mata, áreas específicas. Existe algum indicativo do porquê que voltou a acontecer esses casos aqui nessa região? O que acontece? Você acredita que a febre amarela se mantenha no meio silvestre? E aí, o grande indicador é a presença de macacos mortos em determinada região. Por isso, não se fala que não se pode matar os macacos. Eles mostram que, a partir do momento que começam a aparecer esses cadáveres de macacos, que existe uma alteração que, através de exames, identifica a febre amarela como causa mortes. Então, a presença do macaco. E a doença se mantém nessa febre amarela silvestre e nesse ciclo. A partir do momento que as pessoas vão, os anos vão passando e as pessoas vão deixando de ser vacinadas, não existe aquela cobertura que se chama cobertura vacinal, a população começa a ficar vulnerável. A partir do momento que existe o contato com o vírus, ela está vulnerável e adquire a doença. Se fala, existe teoria, se fala que o desastre de Mariana, lá do Rio Doce, possa ter contribuído de alguma maneira por conta do desequilíbrio ambiental que causou, mas são teorias que não estão comprovadas. O que está comprovado é que há tempos em tempos, de tempos em tempos, surgem surtos. Aconteceu em Salvador, aconteceu na Amazônia, determinadas regiões adquirem, desenvolvem um surto da doença. Mas o fator básico é que não estão, a população não está coberta pela vacina. E o senhor, como infectologista, como é que o senhor avalia a possibilidade de um surto aqui no estado do Rio de Janeiro? Olha, eu já falo isso antes, falei aqui na tribuna. Antes de se decidir pela vacinação, eu falo que o estado do Rio tem que vacinar toda a sua população. Eu não tenho a menor dúvida disso. Precisamos ter aqui uma cobertura de 90% de vacina, pelo menos. E por que eu falo isso? Porque nós temos grandes áreas de floresta, temos a proximidade com estados que estão desenvolvendo surtos, temos uma população que não está protegida. Então, temos que vacinar toda a nossa população. A partir do momento que temos esse primeiro caso lá e o segundo e o terceiro, reforço a minha tese de que é necessário. Repito, não é caso para pânico, mas é um caso de alerta, claro, e de prioridade para vacinação naqueles municípios que têm um risco maior. Inclusive aqui, na cidade do Rio de Janeiro, a identificação de bairros mais próximos de área florestada que também devem ter prioridade, na minha maneira de entender. E deputado, antes da gente encerrar, porque o nosso tempo está acabando, a gente não falou aqui sobre a questão da necessidade de uma segunda dose da vacina para a pessoa ficar efetivamente imunizada. Como é que acontece, com que prazo a pessoa precisa tomar essa segunda dose? Isso é uma teoria, é uma recomendação do governo brasileiro e do Ministério da Saúde. A ONU determina, a orientação dela é que uma dose só é suficiente. Nós aqui, e vale para nós duas doses, com intervalo de 10 anos. Então, uma primeira dose daria cobertura por 10 anos. Duas doses dão cobertura por toda a vida. Aí não é necessário uma terceira nem uma quarta dose. Tomando a segunda dose, está imune por toda a vida. Está ótimo. Deputado, muito obrigada pela sua participação aqui na Alerja Entrevista. Volte sempre para gravar conosco. Eu que agradeço. Se você quiser rever esse programa, basta acessar o nosso site, que é www.alerja.rj.gov.br. O Alerja Entrevista fica por aqui. Até a próxima. TV Alerja, o canal do povo fluminense. O Alerja, 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 o